Então hoje eu vou estar respondendo algumas das perguntas mais feitas sobre o JavaScript. Essas perguntas são basicamente o que é o JavaScript, o que podemos fazer com o JavaScript, como que eu faço para rodar um código JavaScript e qual que é a diferença entre o JavaScript e o ECMAScript. E no final nós vamos ver uma rápida demonstração para que você já possa começar e dar início nisso aí. Então primeiramente, o que é o JavaScript? O JavaScript é hoje nada mais nada menos que a linguagem mais popular de desenvolvimento hoje, com 69% das pessoas que trabalham com isso hoje, como você pode ver aqui nessa pesquisa do Stack Overflow. Um outro benefício gigantesco de trabalhar com essa linguagem é a possibilidade de salário. No Brasil, essa hoje é a média mensal para quem trabalha com desenvolvimento com JavaScript. Claro que ele tem um valor inicial para quem está começando e um valor máximo para quem já tem mais anos de experiência, mas a média está nessa faixa aqui, ok? Isso aqui considerando que você vai trabalhar no Brasil. Se você considera trabalhar para fora ou conseguir um trabalho remoto, o seu salário pode chegar a uma média de até 72 mil dólares por ano. Ou se você estiver aí em um patamar mais alto, você pode chegar a ganhar até 120 mil dólares. E quais são as possíveis profissões de quem trabalha com JavaScript? Bom, você pode ser um desenvolvedor front-end, back-end ou full-stack, que é aquele que conhece tanto os aplicativos que tratam da apresentação, como a questão do servidor, do back-end, das respostas ali que ficam por trás desse site de apresentação. Outra pergunta bem comum é o que podemos fazer com JavaScript? Bom, hoje nós temos uma gama de opções para isso. É possível que você crie, como já disse, sites de apresentação, ok? Então, sites para freelance, para você criar um site para um comércio local, para vender algo, você pode criar um site de apresentação. Sistemas web, como existem diversos hoje, onde você pode logar, criar, fazer cadastros, editar coisas, manter estoque e diversas outras opções. É possível criar aplicações de servidor, e hoje nós temos exemplos, como o PayPal, que é uma ferramenta que foi desenvolvida com o JavaScript, e outra é uma grande rede social também, que é o LinkedIn, que foi também feito com essa mesma tecnologia. É possível criar jogos também, diversos jogos hoje são criados com o JavaScript. Nós podemos citar esse exemplo aqui. É possível também que você crie arte, sim, até arte é possível que você crie com o JavaScript. E você cria isso de forma bem dinâmica. É possível que você crie aplicativo para servidores, ok? Então, você pode criar todo um back-end, você pode criar todo um back-end para alimentar seus aplicativos. E, finalmente, existem servidores web totalmente feitos em JavaScript. Ok, então, como que é possível rodar o código JavaScript? E existe um grande engenheiro que criou o Node, que basicamente pega essa engine do Google Chrome e coloca ela em um local onde você pode executar o seu código totalmente fora do navegador, de forma isolada. Isso é muito bom e isso te permite para você, e isso te permite desenvolver aplicações fora do navegador. Ok, última pergunta. Qual que é a diferença entre o JavaScript e o ECMAScript? Bom, basicamente o ECMAScript é a especificação, ok? Ele dita as regras de como deve ser feito, quais são as limitações, quais são as boas práticas. Basicamente, ele define isso. E o JavaScript é a linguagem de programação em si. Aqui nós temos as versões do ECMAScript, que começou em 1997 no ECMAScript 1 e foi até 2011 no ECMAScript 5.1, também conhecido como ES1. E aqui em diante nós temos as outras versões, como ECMAScript 2015, 2016, 2017 e 2018. Ok, então chega de teoria, vamos ver na prática como que eu posso criar um código de JavaScript. Vamos abrir aqui o nosso navegador, clicar com o botão direito e ir em Inspect ou Inspecionar. Vamos clicar aqui em Console, que é onde você vai digitar, você vai executar de forma imediata o seu código. Eu vou só apagar isso aqui. Então, nós vamos fazer aqui um exemplo. Vamos digitar aqui, Console.log, abre parênteses, Hello World. Vamos digitar um Enter. Então, você pode ver que ele já retornou aqui o que você acabou de digitar. Mais pra frente, nós vamos aprender exatamente o que ele está fazendo aqui. Por enquanto, basta saber que esse código é o código que está rodando no dia que nós comentamos há pouco. Mais um exemplo aqui. Caso você queira fazer operações matemáticas, você pode digitar aqui, por exemplo, 10 mais 10. Ele vai te dar um retorno de 20. Ok, perfeito. Então, ele também consegue fazer operações matemáticas. E, por último, vou fazer aqui um exemplo de alert. Alerte. Abre parênteses. Aspa simples. Olá. Enter. Então, aqui nós temos a resposta. É um alerta feito pelo Google. E é exatamente o que nós vamos continuar fazendo agora, nas próximas aulas, é aprender um pouco mais sobre essa tecnologia que está em grande demanda, grandíssima demanda hoje, para que você possa também estar engrenando desse mercado. Ok?